Somajmo tá na casa Eu da bolas boy Eu cuia toa e não a comunicar 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 Eu não sou produto da Apple mas eu sou muito high Autoestima é tão elevado que está a ganhar o sky Só vejo alguém do meu nível quando estou em frente ao espelho Se vocês fossem mais humildes me estendi a um tapete vermelho Eu sou a junção de todas as maravilhas Meu brilho é tipo o sol no dia em que mais brilha Sou edição limitada e fim de conversar Dá pra ver que eu não fui feito às pressas Minha autoestima é tanta e todos os dias se constata Que não preciso dar mas o meu suéga que te mata Suéga tipo sou do Congo Eu não me curto eu me longo E faço pipo me gostar Sem precisar de milongo Eu cuia toa e não a comunicar Eu cuia toa e não a comunicar Eu cuia toa e não a comunicar Tentei me pôr no vosso lugar, escapei me pedir em casamento Xé, toma like, eu não posso coer assim Xé, toma like, deve irritar, não gosta de mim Se em vez já mataste os teus, já estariam todos bem mortos Afaste o dedo do martelo, porque põe a vata e durte Sou autêntico e original, tudo o resto é cópia Sou tão fresco e tão caro que ela e fazem sócia Eu corri à toa e não é como negar Eu corri à toa e não é como negar Eu corri à toa e não é como negar Eu corri à toa e não é como negar Eu corri à toa e não é como negar Eu corri à toa e não é como negar Mareno Beat